Eu fui convidado pela Abramos pra tocar duas músicas especiais pra mim. A primeira é Carrossel, a segunda é na novela. Falando de prazer e emoção, pedindo só pra continuar, falando de amor e paixão, deixando que é de bom nos levar. O que eu faço agora, se já é fim de semana e você não me procurou? Não dá vontade de sair, não tem porquê me divertir. Tô no sofá da sala, folheando uma revista, não vejo nada aqui de bom. Não tenho nada pra fazer, será que eu ligo pra você? Na novela eu vi um casal querendo se acertar e o Brasil inteiro tá torcendo pra ficar. Eu só aqui, vendo minha história na TV, bem que poderia ser assim, eu e você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí